E está começando o Vida e Cuidado. O tema de hoje é intolerância à lactose. Vamos ver as perguntas? Qual é a diferença entre intolerância à lactose e alergia ao leite? A intolerância à lactose acontece por falta de uma enzima no corpo, a lactase. Ela é que digere a lactose. Na alergia ao leite, acontece uma reação alérgica à proteína do leite. Então, na intolerância à lactose, os sintomas são mais estomacais. E na alergia ao leite, os sintomas são mais como se fosse uma renite alérgica. Como é o exame? Para fazer o exame, você não pode tomar nem comer qualquer coisa, nem tomar água. Então, você vai estar com muita sede. E lá, onde você for fazer o exame, vai ter um líquido de algum sabor, limão, alguma coisa assim, para você consumir. Esse líquido vai ter a lactose e aí você vai fazer exame de sangue, umas 3 ou 4 vezes, de meia em meia hora. E aí, você vai ter o resultado do exame, sabendo se você tem realmente intolerância à lactose ou não. Quais são os sintomas da intolerância à lactose? Os sintomas são diarreia, indigestão, dores no estômago, inchaço, flatulência, náuseas e mal-estar. E se o exame der positivo, precisa tomar algum remédio? Se o exame der positivo, você irá conversar com o seu médico e juntos verem qual é a melhor solução para você. Em relação a remédio, cada pessoa tem um organismo diferente. Então, pode ser que você faça um tratamento de 6 meses, 3 meses, 1 mês, depende muito do caso. Quanto tempo seria de tratamento? Ele resolve mesmo? Então, como eu já disse, depende muito da pessoa a duração do tratamento. Mas ele vai resolver, vai te ajudar. Só que aí, depois, claro, você tem que tomar um comprimido mastigável daqueles que passam na propaganda para você poder aproveitar e comer o que você tem vontade. Por que eu sinto coisas diferentes da minha mãe? E por que ela pode comer coisas que eu não posso? Isso acontece porque o organismo de cada pessoa é diferente, mesmo sendo na mesma família. Mãe e filho, irmãos, vão ser sintomas diferentes e vão poder comer coisas diferentes. Qual doce sem lactose que é gostoso? Eu gosto muito de doce sem lactose e eu vou deixar aqui do lado para vocês algumas opções que vocês podem comprar, mais acessíveis, que tem no mercado. Aqueles comprimidos mastigáveis me deixariam comer mesmo coisas com lactose? Antes de você usar esse comprimido, é bom você ir num gastrologista, porque ele vai saber melhor sobre o seu caso. Pode ser que você compre esse comprimido e não resolva para você, porque você precisa do tratamento antes. Mas se você já fez o tratamento, vai resolver e você vai poder comer o que quer. Como você toma os comprimidos de lactose no dia a dia? Eu costumo tomar esses comprimidos uma vez ao dia, nem todo dia, só quando eu estou com vontade de alguma coisa que eu sei que me faz mal ou uma quantidade maior de lactose. E aí, como os comprimidos são mastigáveis, eu mastigo, mas você pode engolir com água também. Eu sou Nani Samara e esse foi o Vida e Cuidado de hoje. Se você gostou, curta e compartilhe.